Clareia quando meu barco passar Clareia, dona Mar Clareia as asas que jogaram nas águas E só leve o que tiver que levar Clareia, clareia, clareia Clareia, clareia, clareia Clareia no meio das matas Clareia dentro do meu lar Clareia que eu tô pedindo Caboclo tá vindo pra te ajudar Clareia, clareia, clareia